Vamos falar dessa notícia que chamou a atenção na internet, bombeiros resgatam um gato que foi esquecido fora da janela, como vocês podem ver na foto, tem a janela e tem essas grades de proteção que muita gente coloca pro gato não fugir, não cair, não se machucar, o gato tinha mania de brincar nesse local, de ficar nesse local, mas a janela fechou e ele ficou preso entre a janela fechada e a grade de proteção, essa cerquinha que vocês estão vendo, desespero total, os vizinhos viram a cena, tentaram ligar pra tutora e não conseguiam, então eles chamaram o corpo de bombeiro que vieram pra resgatar o gato, o problema foi o seguinte, eles tentaram pegar aquela escada, sabe que o bombeiro tem aquelas escadas bem longas, então eles pegaram essa escada super grande e esticaram ela, mas o gato tava muito agitado, quando eles se aproximaram o gato ficou muito agitado, eles ficaram com medo do gato cair, eles falaram, gente não vai dar pra vir por aqui, então eles deram a volta, entraram no prédio, entraram numa casa vizinha e conseguiram adentrar a casa onde o gato morava, abrir a porta e aí sim conseguiram abrir a janela, depois de muito tempo de tensão, porque enquanto eles deram a volta, eles ficaram com medo, o gato vai cair, o gato vai se mexer, vai cair, essa grade aí, essa cerquinha aí pode não aguentar, então foi momentos de tensão, enquanto eles deram a volta lá pra abrir a porta, mas no final, gente, deu tudo certo, tá, eles conseguiram abrir a janela, assim que a janela foi aberta, você sabe como é gato, né, gato, ele é assim, rápido, na hora que a janela foi aberta, o gato passou e entrou no apartamento, né, o caso aconteceu em Poços de Caldas, Minas Gerais, mas os bombeiros precisaram entrar por outra janela pra resgatar o gato, o gato, gente, ficou bem, ficou com uma vizinha, né, que ficou responsável até a tutura chegar, né, e aí sim ela ia contar a história, falar o que aconteceu, né, ia entregar o gato, que no final aí, graças ao trabalho aí do corpo de bombeiro, conseguiu aí resgatar o gato, né, mas foram momentos muito tensos, né, porque até o corpo de bombeiro chegar também, os vizinhos ficaram muito aflitos, achando que o gato poderia tentar se mexer, ficar apavorado, e aí teria uma queda, mas ele foi salvo e tudo terminou bem.